Salve nação atleticana! Começando mais um vídeo de pós-jogo aqui no canal da YouTube depois dessa vitória suada, vitória importantíssima, vitória na raça sobre o time do Flamengo. Mas foi uma coisa de louco, pessoal. Me perdoe você se eu não conseguir comentar exatamente o que foi o jogo, mas o meu coração saiu pela boca, todo atleticano, todo torcedor aí, fanático, ficou com o coração na mão desse jogo aí, com todos os ingredientes de uma grande vitória. Expulsão, pressão a todo momento, golaços. Então foi um jogo pra lá de emocionante. O Atlético começou o jogo aí encarando de gol pra igual o Flamengo, teve chance pros dois lados, mas os dois times errando no primeiro passo, Bruno Henrique fazendo salseiro pela esquerda, muita dificuldade do Guga em marcar ele, inclusive teve algumas chances na costa do Guga ali. O jogador é muito veloz, o Bruno Henrique é muito veloz mesmo. Ele realmente é um excelente velocista aí, ficou na cara do Vitor, da primeira vez o Vitor salvou. Na segunda vez, infelizmente, ele chutou a bola lá no outro canto. Eu particularmente achei que o Vitor se posicionou muito pro lado direito, mas depois o Vitor acabou salvando o Atlético. E eu vou deixar passar isso aí, créditos demais pro Vitor no jogo de hoje, que fez a diferença novamente e segurou um grande resultado pra gente, né? O Casares, aos 26 minutos, fez um golaço. O time do Flamengo foi tentar sair jogando e a bola sobrou pro Casares, que invadiu a área, com dois cortes maravilhosos, fez um golaço no Horto. Um gol que eu poderia passar pra você aqui, mas é proibido por causa de direito autoral. Eu gostaria que você viesse aqui pelo nosso canal, mas foi um golaço, galera. Porém, dois, três minutos depois, o Flamengo foi pra cima, o Bruno Henrique cortou, o Guga conseguiu o corte, mas a bola voltou no pé do Bruno Henrique, e ele chutou e fez outro golaço no Horto. Noites de golaço, foi uma noite de golaços no Horto, né? O golaço do Casares, depois um golaço do Bruno Henrique, uma bola muito difícil de pegar, mas eu acho que o Vitor se posicionou demais pra direita. Porém, tá valendo. O Elias foi expulso ainda no primeiro tempo, pra você ver que ele tá indo em todos os ingredientes de um grande jogo. O Elias expulso, né? Ele teve que cortar uma jogada ali. Eu acho, no meu ver, ganhou o amarelo, certinho. Mas, como o jogo é com o Atlético, aí entra o VAR, né, galera? Então, eu analisei o lance. O pé do Elias, primeiro bate na bola e depois bate no jogador René do Flamengo. Então, é um lance de interpretação. Mas, interpretar contra o Atlético vai dar sempre contra o Atlético, né? Ele pega primeiro na bola, o cartão amarelo já tava de excelente tamanho. Agora, eu duvido muito que se fosse o Cuediar do outro lado, um ilharão da vida, que se desse um carrinho da mesma maneira de um jogador do Atlético, eu duvido muito que ele trocaria o cartão amarelo do Elias pelo cartão vermelho. Eu duvido muito que ele faria a mesma coisa pro outro lado. Mas, era noite de Atlético, era noite de Galo, era noite pra gente vencer aí. E, o Atlético foi para o intervalo do 1x1. Primeiro, teve a lesão do Hever, monstro. Hever jogou muito, enquanto esteve em campo. Teve uma jogada ali que ele tava meio bando, meio grogue. Ele caiu, ele viu que era a ataca do Flamengo, se levantou. E, é isso que a gente quer ver no Atlético. É isso que a gente quer ver. A gente quer ver raça, a gente quer ver vontade. E, isso, eu vi no Hever hoje. Eu vi em todos os jogadores hoje. Hoje, eu não vou criticar nenhum jogador. Hoje, eu vou aplaudir a raça que esses jogadores aí tiveram. Hever, principalmente, no primeiro tempo, levantou, correu pra área. Depois, viu que não dava mais. Assim que o Flamengo não tinha mais chance de gol, ele caiu no chão. E, ali, foi atendido. Léo Silva entrou. E, a gente foi aí pro intervalo. Muita conversa no intervalo. O Rodrigo Santana tinha que armar ali um esquema pra segurar o ataque do Flamengo. Com um jogador a menos, vale lembrar, né? E o Flamengo ia ser só pressão no segundo tempo. E, assim, foi. Começou o segundo tempo. Ricardo Oliveira saiu para a entrada do Adilson. E o Atlético era só no contra-ataque, né? Bola no Casares. Bola pro Tchará. Porque o Luan fazia um papel de volante ali. Todo lugar que você ia do campo, tinha o Luan. Luan, símbolo do Atlético. Ainda tem gente que nos comentaram, fala mal do Luan, né? Eu não consigo ver o Luan sendo criticado pela torcida. Mas, vamos lá. Todos têm opinião. Todos têm razão. Porque nós somos torcedores. Nós somos bipolares. Um dia a gente tá xingando. Outro dia a gente tá aplaudindo. Então, a torcida do Galo é a melhor do mundo. Porque nós somos assim. E tudo a favor do nosso clube. Todos querem o melhor pro clube. Então, o Atlético conseguiu um gol aí numa jogada do Guga. O Guga bateu o lateral pro Tchará rapidamente, né? O zagueiro do Flamengo ali, ele tentou tirar a bola. A bola tava tranquila ali, né? Só que o Tchará acertou um chute improvável. Ele tava sem ângulo nenhum. Mas ele acertou um chute maravilhoso. Vale a pena você ver os melhores momentos do jogo. Fazendo 2x1 aí. Aí o Atlético se fechou de vez, né? Então, eu falei assim. Não, mas vai ser um sofrimento. Eu tava comentando com um amigo meu que tava próximo. Falei, não, mas esse jogo tá a cara do Atlético. Vencei por 2x1 com todos os ingredientes que o grande jogo precisa ter. E foi assim, galera. O Atlético suportou a pressão. Ainda saiu aí o Casares, né? Que correu muito. Tentou armar contra-ataque. Driblou. Segurou a bola o quanto pôde lá na frente. O Atlético teve chance de fazer o terceiro gol. Mas acabou que as bolas estavam sendo um pouco longas, né? Alguns jogadores ficaram próximos de sair na cara aí do goleiro Diego do Flamengo. Mas acabou que o placar mesmo ficou 2x1. E o lance me chamou a atenção. O lance me chamou a atenção que foi aquele lance no final do jogo. O jogo já era pra ter acabado. 50 minutos. Uma vergonha o árbitro. Só estendendo o jogo esperando o Flamengo empatar. É assim, galera. Flamengo. O Flamengo tem muita força nos bastidores. A gente sabe que o Flamengo é um dos times mais beneficiados da história do futebol. Pra mim, continuou sendo uma vergonha. Em pleno 2019 aconteceu uma coisa dessas. Mas era noite de galo. Era noite de Atlético. O VAR foi analisado. Que loucura. 51 minutos. Já era pra ter acabado o jogo. O juiz analisando o VAR. O coração do Atlético aflito. O coração do Atlético sofrido ali naquele momento. Podendo acontecer um pênalti. Eles podendo arrumar o escambal que fosse pra tirar a vitória do Atlético. Mas não. O juiz apitou. Terminou o jogo. E a massa pôde comemorar aí a sua quarta vitória no Campeonato Brasileiro em cinco jogos disputados. É isso aí. A gente venceu o Flamengo contra tudo. Contra todos. Contra o VAR. Contra tudo que tivesse aí para terminar com a vitória do Atlético. Mas a gente ganhou uma vitória importantíssima aí com a presença ilustre do treinador Jorge Jesus. Treinador que fez história em Portugal. O melhor treinador disparado de Portugal. De acordo com as pessoas que eu conversei. Eu não sei o que ele estava fazendo ali. A assessoria de imprensa do Atlético. Isso que não tem nada a ver com negociação. Mas cá pra nós, galera. O BMG já patrocinou o Museu de Portugal. O Ricardo Guimarães com certeza conhece o Jorge Jesus. Inclusive o Ricardo Guimarães também estava lá. O Jorge Jesus primeiro falou que ia esperar a proposta da Europa. Porém, o que o Jorge Jesus estava fazendo na independência? Hoje, de Camarote, assistindo o Atlético e Flamengo. Junto com membros da Lecó, que é a nova patrocinadora do manto do Atlético. Então, eu não vou cravar porque futebol tem dessas coisas. Mas eu tenho certeza que há conversas para Jorge Jesus assumir o Atlético. Mas vamos lá. Eu vou deixar para o restante da próxima semana. Já que o Osório não veio. Mas, galera. Precisa ser cobrado o seguinte. O Atlético ganhou um jogo muito top. Emoção. Aquele jogo para a torcida voltar aí no estádio. Acreditar de novo no time. Os jogadores mostraram raça, gente. Vamos falar um pouco. Antes de eu falar desse assunto. Vamos lá. Vitor. Muito bem. Fez defesas excepcionais ali. Só se posicionou mal na hora do gol do Bruno Henrique. Eu acho que ele fechou demais o canto direito. Fechou o canto escrito todo aberto. É preciso falar porque eu vi. Mas salvou o Atlético em pelo menos quatro oportunidades. Ele fez as dificílimas. Então, grande jogo do Vitor. O Guga foi muito bem. Muita raça. Ele perdia muito na corrida do Bruno Henrique. Mas, galera. Me fala um lateral direito hoje no Brasil que vai ganhar do Bruno Henrique na corrida. Então, a gente tem que colocar também contra quem o Guga estava disputando ali. Então, para mim, o Guga fez um excelente jogo. O Hever, bem demais no primeiro tempo. O Igor Rabelo, regular demais também. O Patrick fez uma boa partida na lateral esquerda. Para você ver o tanto que o Fábio Santos está mal. O Patrick está tomando conta da lateral esquerda. Então, precisa de contratar. Porque se o Atlético quiser voos mais altos. Quiser aproveitar essas quatro vitórias. Para angariar algo no ano, precisa se reforçar. E o lateral esquerdo tem que vir demais. Tomara que esse Lucas Hernandes aí venha. Que está sendo especulado. Inclusive, tem notícia aqui no canal sobre o Lucas Hernandes. Se você quiser ver depois do pós-jogo, é só clicar aqui no canal Vídeos. E tem lá o vídeo do Lucas Hernandes para você acompanhar. Então, teve Zé Welleson. Que foi monstro nos desarmes. Sempre fungando no cangote dos jogadores do Flamengo. O Elias, enquanto esteve em campo, participou bem ali. Mas foi expulso e entrou o Adilson, que continua ali cercando a área. Onde a gente tinha tomado dois gols contra o Palmeiras e o Chute fora da área. Não tiveram tanto espaço. Tanta liberdade para achar um chute melhor. Alguns chutes foram deferidos ali. Mas mais uma loba-loba na pressão. Teve também o Casares. Que a gente vê que é o cérebro do time. Porém, joga quando quer. Hoje foi uma baita partida. Mas e no próximo jogo? Será que o Casares vai jogar? Então é a contratação de mais uma camisa 10 que a gente precisa. Quem sabe contratando uma outra camisa 10 de peso? Bom. Que possa brigar com a oposição, com o Casares. Porque o Vinícius não dá. Vinícius é jogador para o segundo tempo. O Casares começa a jogar bola regularmente. Teve também o Luan, cansado, um dos melhores em campo. O Tchará jogou demais, fez o gol. Hoje o Tchará usou a velocidade. Hoje ele correu demais. É isso que a gente espera dele. O Ricardo Oliveira, o pior em campo do Atlético, não acrescentou nada. O único que distoou desse time. Não é porque saiu no primeiro tempo, não. Mas ele distoou do time. Não estou falando que ele fez uma partida péssima, ruim, não. Fez uma partida regular para ruim. Ele deu umas corridas a mais, deu uma pressionada, apareceu em algumas finalizações, sim. Melhorou um pouco perto dos últimos jogos. Mas continua muito mal. Para mim, o Alejandro tem que ganhar uma chance. Estou falando que o Alejandro é titular, o Ricardo Oliveira é banco, não. Mas ele precisa de uma chance, o Alejandro, de uma sequência. Ele precisa de uma sequência. A gente pode estar deixando de colocar um jogador que vai decidir o jogo para a gente. Entendeu? Então é isso aí, galera. Teve também as entradas do Vinícius, que lutou muito ali no final. Correu, marcou. Poderia ter sorte melhor naqueles contratados que o Atlético estava encontrando, porque a defesa do seu momento estava aberta. Mas não conseguiu sorte maior. O Atlético venceu aí. E a gente tem que cobrar esses setes câmeras aí, contratações. Ele falou no evento da Lecoque que vai sim vir contratar a parada da Copa América. Que a torcida pode acreditar no time, pode acreditar no trabalho que a diretoria está falando. Então será que a gente vai acreditar? Então eu te peço, torcedor do Atlético que está me assistindo, primeiro que se inscreva no nosso canal, dê um like no vídeo, comente aqui a sua opinião. Vou estar fazendo o possível para te responder, para estar comentando junto com você o que eu achei da sua opinião aí nos comentários. Mas eu te peço que acredite na instituição, no Clube Atlético Mineiro, o Galo é maior que todos, gente. O Galo é maior que o presidente, o Galo é maior que os jogadores. Vamos abraçar o clube agora? É hora de abraçar o clube? Quatro vitórias em cinco jogos, vamos abraçar o clube aí, que eu tenho certeza que com carinho, apoio na massa, esses jogadores vão sentir na pele uma vontade de vencer. Se eles não têm vontade própria, a torcida vai fazer eles sentirem essa vontade. E é isso que faz a torcida do Atlético a melhor torcida do mundo, a mais vibrante do Brasil. E eu gostaria, mais uma vez, de pedir a sua opinião nos comentários. Hoje foi um pós-jogo mais de torcedor, eu estou meio doido aqui, que o Galo ganhou e foi uma festa, e foi um jogo que foi arrancado de dentro da alma. Então hoje o pós-jogo foi um pouco diferente, eu falei até demais aqui. Vou acabar o vídeo agora e você comente nos comentários o que você achou. Se inscreva no canal, deixa o seu like, e aqui é Galo!